Você não vai conseguir escapar desse vídeo sem deixar um like nele. Não, não, não. Vai deixar o like agora mesmo. Agora. Olá, pessoas. Estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. E hoje a gente tá aqui pra fazer um troca-troca de atores pra gente... Oi! O quê? O que foi? Que papel é esse? Que safadeza é essa aí? Cara, a gente vai fazer aqui um fancast, entendeu? A gente vai escolher os atores que a gente gostaria de ver em determinados papéis. Ah, bom, então assim sim. E pra isso nós trouxemos aqui ele que é indispensável em qualquer troca-troca, o nosso querido Marcelo da Bate Caverna. Olá, pessoas. Aqui é o Marcelo da Bate Caverna. E, cara, assim, ó, 2023, mais um ano tranquilo na DC, né? Como sempre. Mentira! Vamos ter mais um ano tranquilo. Sempre bem organizado, né? Ah, cara, sempre uma tranquilidade. Planejamento, né? Planejamento, exato. Bom, e pra completar o time aqui, eu trago o mendigo do YouTube, isso mesmo, Elegas. É, antes de mais nada, eu queria só dizer que eu não sabia que era um troca-troca, eu fiquei sabendo em cima da hora. Não compactou muito com isso não, principalmente com o Miguel, né? Mas tamo aí. Obrigado pelo convite. Tomou banho, pelo menos? É, tamo aí. Tá depilado? Pior que não, tá em falta. Puts. Puts. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí complicou, né? Aí complica. Eu vou visar mais a troca com o Marcelo e com o Miguel, então. Banho eu tomei. Banho eu tomei. Pior que tomei o mendigo mesmo. O Miguel foi feliz aí na colocação dele. Obrigado, obrigado. Bom, hoje o assunto é diferente do que o Léo falou, não é troca-troca bem dessa maneira como a gente estabeleceu a expressão troca-troca, né? É mais pra gente fazer esse negócio do fancast, esse negócio de imaginar como é que um ator poderia fazer um papel de um herói, de um personagem qualquer, de um vilão. E pra isso a gente trouxe, né, o melhor time do YouTube, né? É, vamos ver, né? É o melhor mesmo? É? Dá pra trocar um ou outro, né, Léo, eu acho. É, trocar uns quatro, toma. Eu quero começar esse podcast aqui e fazer uma pergunta pro Marcelo. Ô, Marcelo, como é que tá a DC? Cara, a DC, ela tá se estruturando aí, né? Tamo aí com uma chefia nova. É, pô, é que é engraçado. Quando começa a frase, né, do engraçado, né? É engraçado que assim, a galera fica toda hora sempre pedindo. Pô, tem que ter ordem na DC, né? Tem que ter uma chefia, tem que ter alguém com plano. Aí quando começa até isso, a galera fica, ah, olha aí, olha a desordem aí, não sai nada. Pô, fica difícil, né? Fica difícil. Muito complicado. Eu fiz essa provocação pro Marcelo porque aconteceu que o Henry Cavill, né? O ator que fez o Superman, que era muito amado por alguns fãs, foi demitido do papel, né? Ele foi, vai ser trocado por um outro ator. E aí teve esse negócio, essa movimentação na internet de muita gente chateada, né? Porque falava, nossa, o Henry Cavill nasceu pra ser o Clark Kent, nasceu pra ser o Superman. Ah, não entendo isso, não entendo essa. E agora, o James Gunn meteu o pé na bunda dele, né? Mas eu sei que tu disse que não entende isso, só que o Elegas, o Elegas gosta bastante do Henry Cavill, né, Elegas? Ah, não, Elegas. Pô, eu... Não, não, eu sou um grande fã do Henry Cavill, principalmente do Superman dele, cara. Eu acho... Inclusive, eu reassisti ao Mendi Aço recentemente e, pô, tinha um maço, não é não? Ó, mas a prima da DC, né, cara? Pô, fala sério aí. Ó o homem aí sem camisa. Nada mais disso, né? O cara tá no mar, por que ele vai usar camisa? Agora a calça é imprescindível. Eita. Aí as mulheres vão à loucura, hein? Caraca, tem camada de raio-x, mano. Se ele quiser ver só ela pelada, ele consegue, tá ligado? Clark, querido, é a mamãe. Rapaz, o Clark só teve mães boas aí. Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu acho um bom filme, cara. Eu acho maravilhoso. Alba Prima. Isso aí, né, cara? É que a DC é isso aí. Pra mim, eu já falei isso aqui no podcast, né? Pra mim, a única coisa que estraga um pouco esse filme é o momento em que ele deixa o pai dele morrer. Eu acho tosco aquilo lá, entendeu? Eu acho muito tosco. Aí é triste mesmo. Mas é um filme legal. Com um diretor diferente, poderia ter sido um filme também bem melhor e algumas coisas ali no roteiro, né? Dá uma mudadinha. Mas, cara, no geral eu também gosto. Também gosto. Ninguém tem paciência comigo. Eu acho que se o uniforme, pelo menos, fosse um pouco mais brilhante, um pouco mais colorido, não tão ofuscado, eu já estaria um pouco mais satisfeito. E o Henry Cavill fosse um pouquinho melhor, né? Ator também ajudava. Mas eu gosto muito daquela parte, daquela cena dele, que ele é adolescente. Pô, eu acho que ele manda bem ali, que ele tá brigando com o pai dele na caminhonete, antes da fatia de casena. Sim, sim, é. É, sim, sim. É que eu acho que é aí que tá, né? O Henry Cavill, eu gosto de brincar que ele não é ator, que ele é modelo. Mas, de fato, às vezes ele consegue mandar bem e entregar uma coisa ou outra. Só que o filme comum todo, assim, ele é bom. Eu não vou dizer que ele não é bom, porque eu estarei mentindo. Só que eu acho que pra começar o universo, assim, da DC, eu não sei se foi a melhor escolha, porque a visão que se tem do Superman não é essa, né? Não é esse cara que quebra o pescoço do Zod e tal. O Superman sempre foi descrito como um escoteiro e tal. Então eu acho que foi uma grande quebra de expectativa pra quem tava esperando um filme do Superman. Não, e o foda também é a destruição da cidade. Tudo bem que ele é imaturo, primeira vez que ele encontra super seres iguais a ele, mas, porra, tem aquela cena, porra, aquela ali pra mim é icônica, emblemática, daquele caminhão de gasolina, eu acho. Vai na direção do cara, ele pula, desvia, destrói o prédio inteiro. Ele pula, né? Porra, ali é... É verdade. É muita sacanagem. Lexcorp? Ô, seu filho... Ah, não, ele não fez isso, não, velho. Não, não, pera aí, velho. Eu super... Não, pera aí. Tudo bem, cara, não. Não, vamos conversar aqui, velho. Tudo bem, não dá pra salvar a cidade. A luta de super seres vai destruir a cidade, mas, cara, ele podia ter parado isso aqui pelo menos, velho. Olha isso, cara, olha o movimento. Não, ele mó foda-se, ó. Ai, eu desvio, olha aqui. Como é que eu desvio, faço? Que pariu, meu irmão. A cara dele olhando depois assim, mano, é a merda que eu fiz, hein? Ô, o Homelander tem inveja desse Superman, cara. O Homelander, o sonho dele é se soltar desse jeito. Não, mas a outra cena icônica é ele beijando a Lois Lane com 11 de setembro atrás, né? Nossa. Nossa, sim. É que é isso que eu digo do diretor, sabe? Que o diretor não sabe o que ele tá... Qual personagem ele tá dirigindo e tá fazendo a história, porque qualquer um veria assim, pô, mas pera aí, o Superman não é beijar a Lois Lane com 11 de setembro atrás, sabe? Pois é. Eu não tenho como te defender. É, aí é isso que falta. É que o Zack Snyder, ele é um cara que prioriza o visual, né? Então, se é bonito o 11 de setembro atrás de um beijo, foda-se que não faz sentido. Pelo menos é bonito, né? Bom, mas o fato é que não vai mais ter Zack Snyder, provavelmente, aí no universo da DC, não vai mais ter Henry Cavill. Tá aliado aí. Triste, triste. Tô triste e não tô feliz. E agora a gente fica com uma pergunta. Quem que é o ator ideal pra substituir o Henry Cavill e fazer esse novo Superman? Matt Bomer. Lancei. Matt Bomer tá sendo bem cotado, né? O Matt Bomer e o cara que o Miguel viu pela primeira vez, né, Miguel? Mas peraí, peraí, peraí. Mas o Matt Bomer não tem 45 anos? Putz. Mas tem carinha de novo. Só deixando claro, né? O Matt Bomer é o cara de Suits e de Magic Mike, é isso? É aquele cara lá? E só pra deixar claro, o Léo tá comendo. Pô, cara, de novo, cara! Tá, cara, não tem como resistir. Putz, eu não lembro se ele tá em Magic Mike. Peraí, o Matt Bomer, ele é o do Suits? Cara, ele é assim. Não, pô, ele é do Magic Mike. Ah, não, o do Suits é o Matthew Bomer. Tá, mas é esse, é Matthew Bomer, é esse que vocês tão falando. É, tu tá confundindo esse cara, Léo. Não, o nome desse é Matthew Bomer, não é Matt. É que Matt, eu achei que vocês tavam abreviando por algum motivo, mas é Matthew Bomer o nome dele. É a abreviação mesmo. É, Matt é o apelido de Matthew. Que é o cara do Suits que tem cara de americano genérico super-homem, né? Ah, não, de novo, não. De novo, não! Não, Léo, ele não é do Suits, cara. Ele não é do Suits? O que esse cara fez, então? Ele é o cara... Olha, ele não fez nada muito relevante, tá? Mas ele fez o Magic Mike aí, filho. Que o nosso querido Elegas tá trazendo aqui, né? É porque quem tá ouvindo não tem vídeo, né? E a gente tá falando do cara que vai ser o novo Superman. Cara, ele não tem p*** em uma na filmografia dele? Cara, sabe o que eu lembro dele? Ele fez o vilãozinho que aparece naquele filme Dois Caras Legais. É, mano, é isso mesmo. Tô alegado. Do Ryan Gosling. Tô alegado. Tá, tá ligado daquele cara? Então, mas ele é realmente muito desconhecido, né? Ele não fez muita coisa, só que ele é bonito. Ele é muito bonito. É lindo. Muito bonito, velho. Parece o Miguel, assim. Não, ele é muito bonito. Ele tá parecido com o Miguel. Não, nada a ver, irmão. Não, é que ele tá também na série agora que é a Patrulha do Destino, também, que é da DC. E a galera começou a ver mais ele também, né? Que aí, por isso que ele surgiu muito no cast, né? E ele tem um rosto, assim, de Superman e tudo mais. Mas eu não iria com ele também porque ele... Tipo, ele é até desconhecido, mas ele é um cara já velho. E, sei lá, eu acho que ele não tem a presença que seria do Superman, sabe? Eu comentava. Nossa, e ele tem o rosto... O rosto dele tem uns traços que lembram o Henry Cavill, cara. Sim, cara. Lembram muito, velho. É, e pior que ele lembra. Cara, não. Pelo amor de Deus, não peguem um cara igual ao Henry Cavill. Vai ser... Tá, então. Olha só. Um cara que é igual ao Henry Cavill, só que mais jovem. E que eu falei que era uma boa escolha. Que é aquele... David Coren... Coren Swett. Ele fez o filme Pearl, tá ligado? Sim, sim, sim. Ele é o cara do cinema lá. Ele tem uns traços meio o Henry Cavill também, não... Ele tem, pô, pra c... Ele tem uma cara de bom moço. Ele tem ali, ó, já tem a franjinha. Tem que ter a franjinha. Isso é ideal pra Superman. Tem que ter. Tem que ter a franjinha. Mas e a carinha de escoteiro? Tem, tem carinha de escoteiro. Será que não tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem. E ele é alto e é jovem. Ele é alto e jovem também. É. Pelo que eu fiquei sabendo, o James Gunn falou um esquema de que o ator novo tinha que ser mais jovem, né? Porque ele tinha a ideia de fazer o Superman no início da carreira dele, né? Isso. Ele falou que o roteiro vai se passar nessa fase inicial do Superman já em Metrópolis, como herói já, sabe? E ele meio que mencionou que também ele vai conhecer já outros heróis. Então é uma coisa já estabelecida. É uma parada tipo The Batman com o Robert Pattinson. É uma parada assim. Ele tem que ter, então, até uns 35 anos, vai? É, por aí. É. Por aí. Até 35 anos. Outro que eu vi o pessoal falando, e é interessante, é aquele Wolfgang Novogratz. Já viram esse cara, né? Nossa, não. Ah, pode jogar ele. Mano, ele tem uma carinha de Superman, mano. Que pariu. Caraca, nessa fanática ficou boa, velho. Tá boa, tá boa. E ele fez um filme que ele é um líder de um acampamento cristão e tal. E ele é muito bom moço, tá ligado? Ele é a junta menina que caiu. Ele é todo esperançoso. Tem toda a cara de Clark Kent, tá ligado? Tem, tem carinha de Clark Kent mesmo. É, ele de óculos ali, então, essa última imagem. É. Cara. Acho uma boa escolha, assim, ele não tem muitas coisas no currículo. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Eu não sei se tem que ser um p***tor pra fazer o nosso querido Superman, entendeu? Mas... Ah, não tem, né? Porque o Henry Cavill fez. É verdade. Então não precisa ser um p***tor. Ah, mas não deu certo, né? Cara, ele deu certo como Superman. Vamos ser sinceros. Não, eu acho que deu. Os filmes não foram bons, mas ele deu certo. Ele ficou muito memorável como Superman. Tu não acha que deu certo? Eu acho que ele é icônico, muita gente lembra dele. Eu quis dizer que não deu certo porque eles continuaram, né, pô? É, que é mais que não deu certo realmente pelos filmes. Eu acho que com um projeto bom, assim, tipo, embora a gente tenha dito, ah, atuação, eu acho que ele não ia conseguir sempre entregar uma p*** atuação. Mas com um roteiro bom, um diretor legal, eu acho que ele teria vingado mais. Ele teria vingado. É, o Henry Cavill, cara, ele não é velho, ele tem 39 anos. Vocês falaram antes ali de um brother que tem 45, Matt Bowman, então, tipo, se eles quisessem continuar com o Henry Cavill, dava pra continuar uns anos ainda, mas como eles estão com essa parada de dar um reset no universo da DC, realmente tem que pegar um cara mais novo. Mas vocês, assim, uma questão que eu queria levantar. Vocês acham que o novo Superman, ele tem que ser fortão, musculoso, igual o Henry Cavill? Ou pode ser meio magrelinho mesmo, tá de boa? Acho que não tem que ser fortão demais, tá? Tem que ter um corpo atlético, assim. Porque se tu pra pensar que o Robert... O Robert Smith é foda, né? O Robert Smith, o vocalista do The Kid. O Robert Pattinson, que fez o The Batman, ele é um chassi de grilo e, pô, ele funcionou pra c***. É, isso é verdade. Funcionou bem pra c***. É, não precisa, eu acho que não precisa ser uma montanha de músculo, não. Também acho que não. É que eu acho que se for mais jovem, ele naturalmente nem deve ser um cara muito forte, sabe? Eu acho que vai ficar muito esquisito se eles pegarem um cara de 25 anos que é do tamanho de um bonde, assim. Eu acho que uma boa opção pra Superman é um ator chamado Tanner Buchanan, que ninguém sabe quem é, mas ele fez Cobra Kai, onde ele é o carinha... É filho do... Não, o Daniel Larusso, o outro. O molecote lá? Será, né? Como é que escreve? Vamos dar uma foto aqui pra você. Eu tô olhando ele aqui. É um guri, é um guri. Eu tô ligado, é Tanner Buchanan, Buchanan. Qual é o nome? Ele faz o Robby Keane? Qual é o nome? Ele é filho de quem nessa série, c***? Eu não lembro. Ah, não, ele é muito mau ator esse cara. Ah, não, não. Ele é o filho do Lawrence? É o filho do Johnny Lawrence. Do Johnny Lawrence, isso aí. Ele é o filho do Johnny Lawrence em Cobra Kai. Eu acho que ele funcionaria como um Superman bem jovem. É. Ele é o moleque do topete, vamos falar isso? Que carinha de Superboy, ele. Pô, põe numa jaquetinha, ele era o Superboy, hein? É verdade. Ele é pique Superboy mesmo. Posso falar o problema dele? Pode. O problema dele se chama altura. Ele tem 1,70 só. E caiu, então... É, não dá. É, não dá. É. Que pena. É porque eu acho que tem que ter pelo menos 1,80, né? Podendo cravar isso aí, né? É, no mínimo, né? Droga. Por que será que o Homem Baixo não pode ser um herói? Alguém explica isso. Quer dizer, se bem que o Wolverine é um herói, né? E ele também é baixo. É, o Homem-Aranha também pode ser baixo. É, é verdade. Retiro o que eu disse. 20 anos de curso, p***! É, o Homem-Aranha também não. É, o Homem-Aranha também poderia ser. Ele tem 1,70. É pra sempre, né, velho? Aquela carinha dele ali é sacanagem. O cara vai estar com 40 anos e ele vai parecer aquele moleque lá russo. Como é que é o nome dele? Nossa, tô ligado. Esqueci o nome dele, mas tô ligado quem é. O pequenininho lá que fica fazendo vídeo viral. Me chama o fofinho, cara. Ah, eu queria jogar um nome aqui na roda. Tipo assim, me falaram recentemente. Eu comecei a olhar e pensei nele, né? Tipo aquele Jonathan Groove do Mindhunter. Eu acho que ele tem carinha de escoteiro, velho. É, ele tem? Sim, sim. Mas não sei se ele passa vibe, cara, Jonathan Groove. Ele é bom ator, ele é um baita ator. É, ele tem uma cara de bom moço mesmo, mas ele é que... Nossa, ele tem muita cara de bom moço. Meu Deus do céu. Ele me lembra um pouco até o Will Ferrell, mano. É o quê? Will Ferrell? Will Ferrell? Carinha meio de idiota assim. P***, tu acha que ele parecia com o Will Ferrell? Não, ele me lembra, me remete assim, né? Aquela carinha de idiota assim, meio boa. Traços, traços. É, o Will Ferrell depois... Se o Jonathan Groove ficar alcoólatra e engordar bastante, eu acho que vai lembrar mesmo. Pô, mas ele pegou pesado com o Will, hein? É, tem 37 ali, um 80, mas não sei. Ele não me passa ainda muito a parar de esperem. Mas a cara de bom moço ele tem, isso sim. Ele tem. E ele também tem aquele esquema que vocês comentaram, né? Ele é o cara mais magro, né? Ele não é musculoso. E aqui também deve ser difícil tu encontrar um ator. Olha só como é difícil. Tem que ser bom ator, tem que estar na uma idade boa e tem que ser forte. P***, é difícil encontrar um cara assim, né, velho? É para isso que tem gente que apaga, né, Miguel? Hã? Para isso que tem o departamento da galera lá que fica olhando, né? Escorri. Tá, mas tu acha que o pessoal do departamento vai buscar, vai usar o olheiro para encontrar ator ou vai ouvir o PeerCast? Vai ouvir o PeerCast, p***. Vai ouvir o PeerCast. Obviamente, né? Cara, sabe qual é o ator que todas as vezes que se fala em fancast, eu lembro dele em praticamente todos os filmes? Miles Teller. É o Michael B. Jordan. Eu acho o Michael B. Jordan muito bom e para mim ele encaixaria em praticamente todos os papéis de blockbuster que existem, entendeu? É, ele encaixa em vários, né? Em blockbuster eu acho que ele funciona bem pra c***. Nossa, ele seria um ótimo Superman. E ele tem uma qualidade que o Henry Cavill não tem tanto, que é ser um bom ator, né? Ser um bom ator, né? Ele já se provou algumas vezes aí. É, o cara é bom mesmo. É verdade. Ele tem talento pra isso. É que teve um ou dois anos até, que já faz um tempo que tinha... Ele tem uma produtora, né? E tinha conversas que ele tava aí que ia fazer um projeto pra HBO Max de um Superman que tem, que é de uma terra paralela que é o Superman Valzódio, né? Que é até um Superman presidente que tem, né? Ah, o Superman russo? Não, não. É tipo, é o nome dele. Mas ele vira presidente dos Estados Unidos, tá ligado? Na terra dele, tá ligado? Cara. É, então assim, ele teve esses papos, mas nunca mais foi pra frente esse projeto aí. Superman Putin? É. É, realmente isso que eu acho estranho, porque, tipo, eles meio que anunciaram esse filme, né? Falaram que tava em pré-produção e deu a entender que ele realmente ia acontecer, mas não tem mais nada novo disso aí, né? Tem mais nada. É, nunca mais falaram disso aí, né? É que acontece muito isso na Warner DC. Tipo, às vezes falam dos projetos e... Nunca mais. E vamos ser sinceros, né, pô? Se o James Gunn fazer isso, se ele colocar um Superman negro, a gente sabe que tem muita gente que vai odiar essa parada porque já não gosta naturalmente do James Gunn, porque acha que ele não respeita os heróis e vai dizer que ele tá lacrando, né? Que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, se o James Gunn fazer esse negócio, é bem arriscado pra ele começar um universo novo, já com um monte de gente falando mal só porque o cara é negro, né? É, eu não sei se ele compraria essa briga, não. Também acho que não. Eu acho que ele vai apostar no seguro aqui nesse começo. Vai, é. Também acho, também acho. Então, vamos decidir aqui, como a gente é uma unidade, né? Quem que é o nome ideal para o novo... Opa! E aquele cara do Eternos, rapidão último, assim? Ah, o Robb Stark? Ah, o Robb Stark. O Robb Stark, isso aí. Mas ele já faz o Superman do Eternos, né? É que ele já faz o Superman. É. Ele é, é, é. Ah, mas... Ele tem cara de Superman. Ele tem, mas acho que eles não iam fazer isso, né? A gente pegar um cara que tem os poderes iguais na outra editora e trazer como Superman, né? Ah, mas ia ser da hora, velho. Ia ser da hora. Mas é da hora o que a Marvel vai fazer com o RKV agora, né? Porque eu tenho certeza que a Marvel vai contratar esse cara para alguma coisa. Tomara, porque eu estou tanto risando. Ah, não tem problema que a gente contratou o melhor da Marvel, né? A gente pegou o James Gunn. Então, tá de boa. Eu troco o RKV pelo James Gunn. Gente, o Marcelo fala como se fosse ele, né? A gente também, a gente também. Ó, eu vou... Vamos decidir o nome ideal, então? Porque a gente tem que funcionar enquanto um oráculo, né? A gente se junta e decide as coisas, né? Qual que é o nome ideal para o Superman aqui que a gente trouxe, na opinião de vocês? Tá, tem que ser jovem. Não precisa ser tão musculoso. É. Carinha de escoteiro. E pode ser um desses que a gente já citou até então, né? Eu vou com esse o Corn is wet aí, o David. Eu estou com esse aí. Para mim, essa é a melhor escolha. Pior que... É. Gostei dele, cara. Acho que vou ficar com esse também. Quem que é esse? O do Pearl. É o do Pearl. Ah, o do Pearl? Ah, o Carinha é do Pearl. O Carinha é do Pearl. É, esse cara tá bom. Pode ser. Tá bom. Pô, decidido, hein? Olha só. Agora o pessoal vai ouvir e vai contratar o cara, depois a gente vai ter que ser pago, né, pô? Vai tomar no... Fazendo o trabalho dele, a gente não vai ganhar nada. Fazendo o trabalho dele. Legenda Adriana Zanotto